Oi gente, tudo bom? Hoje eu trago 5 dicas infalíveis de decoração. Você quer saber? Então vamos lá conferir o vídeo de hoje. Sempre existem algumas dicas que fazem toda a diferença na hora da decoração. Hoje eu sim parei 5 dicas infalíveis. Eu digo infalíveis porque de fato são e o seu ambiente vai ser transformado principalmente porque eu falo de custo-benefício também nesse vídeo. Então é importante a gente saber quando a gente está montando uma casa, quando a gente está reformando, aqueles itens que são imprecindíveis, que a gente precisa ter de uma forma específica. Então são dicas que vão te ajudar muito, eu tenho certeza. Então por isso você fica até o final para não perder nenhuma. Mas, como eu sempre faço, eu vou pedir o seu like já no início desse vídeo, porque aí o YouTube já começa me mostrando para mais pessoas e outras pessoas recebem esse conteúdo e podem ser ajudadas também. Tá bom? E se você é novo, se inscreve aqui no canal, né? Vem, aperta o botãozinho, se inscrever, e aí vem fazer parte da família Dicas Decor. A primeira dica infalível é invista em peças boas, peças de qualidade para a sua casa. Ai Mariana, mas isso é óbvio. O óbvio precisa ser dito, tá? O que que acontece? Às vezes a gente quer decorar um ambiente, por exemplo, nossa sala. E aí o que que você faz? Vou na loja, tenho 5 mil reais. Compre tudo ali e decorei minha sala. Mas, eu acabei comprando peças que não eram tão boas, uma poltrona que era mais baratinha na internet. Daqui a pouco eu começo usando, eu sento, eu começo sentindo a poltrona meio dura, o estofado dela vai embora. Não adianta, gente. Investir em peças baratinhas, peças principais, né? Peças que vão fazer a diferença, como poltrona, sofá. Esses itens importantes, a gente precisa cadeira de jantar, que a gente vai sentar. Coisa que a gente vai sentar, coisa que a gente vai usufruir, precisa ser de qualidade. Não adianta a gente ir, querer terminar de montar o ambiente todo. É melhor a gente pegar esses 5 mil reais e investir em um bom sofá, pra vida toda, que vai fazer toda a diferença. Ou então em duas poltronas, porque aí você consegue investir e ter essa poltrona pra vida toda. Sabe aquele item que a gente compra? Pode ser de design, uma peça de design brasileiro. Pode ser uma peça de qualidade, que tem um tecido de qualidade, uma espuma de qualidade. O que vai acontecer? É aquele item que você muda de casa. É aquele item que você pode dar, vender, ele vai ficar sempre ali intacto. Então me diz se não vai dar o investimento. Então às vezes eu percebo que as pessoas querem terminar um ambiente. E vai lá, compra qualquer coisa que tem, na internet ou na loja física mesmo. E compra o mais baratinho e coloca. Sendo que se você vai usar mesmo, de fato você vai sentar, você vai usufruir daquele item. Com certeza em pouco tempo ele já não vai ter tanta utilização. Então cadê o dinheiro que você investiu, você vai ter que comprar outra peça. Então invista em peças de qualidade. É uma dica infalível, porque você investiu, não tem arrependimento gente. O que tem gente que comenta aqui, é Mariana, eu comprei uma peça assim mesmo, e aí com o tempo tive que comprar outra. É fato, vai acontecer. Agora, existem aqueles itens que não precisam, uma mesinha lateral, uma coisinha decorativa, não precisa ser uma peça de qualidade. Mas os itens que você vai usar, que você vai sentar, que você vai usufruir, eles precisam ser de qualidade. Porque aí sim o seu dinheiro vai valer a pena. Então às vezes a gente pensa, 5 reais em um sofá, eu compro o conjunto da sala toda. Mas é o conjunto da sala toda que vai durar aí, no máximo, vamos botar aí, sendo muito otimista, 5 anos. Investir em um bom sofá, com um tecido agradável, às vezes você pode até enjoar do tecido, tá? Mas você vai trocar, vai no estofador e continua aquela peça intacta, com um bom estofado. Então com certeza vale a pena esse investimento. Outra coisa também que vale a pena o investimento, ainda falando desse primeiro tópico, são telas, né? Às vezes eu percebo que vocês querem uma casa legal, interessante, mas não querem investir em telas. Gente, existe muito artista local com trabalhos incríveis que você consegue ter na sua casa com preço acessível, tá? Às vezes a gente pensa assim, ai, tela é uma coisa muito cara, blá blá blá. Gente, na sua cidade tem, na minha cidade tem vários artistas. Sabe? Em toda cidade tem. Precure esse artista, com certeza você vai ver que vale a pena. É um trabalho que você vai ter na sua casa, com cores que te representam, com uma linguagem que te representa, porque você vai buscar um artista que tenha uma linguagem que te representa. E uma obra de arte na sua casa, sabe? Então assim, a gente precisa também pensar um pouco nisso, em saber investir bem, investir em coisas boas, coisas de qualidade. E isso transforma o ambiente. Segunda dica infalível de decoração. Busque referências na arquitetura e na decoração. O que acontece? Vocês estão aqui no canal, vocês estão aprendendo muita coisa, tem muita dica legal. Mas a gente precisa o que? Treinar o olhar, tá? Você quer decorar a sua casa? Você quer montar os seus itens? Você precisa treinar o seu olhar como tudo na nossa vida. Então, ter referências de arquitetura e de decoração é muito importante. Não só esse canal, fico muito honrada por ter você aqui. Mas sempre buscar ler sobre revistas de decoração, estar atento aos ambientes que você vai para prestar atenção na decoração. Ter outras referências. Estar atento a um filme que você vê, uma novela, um local que você vai. Gente, por exemplo, às vezes a gente só precisa ir numa loja de decoração. Não precisa comprar nada, só precisa colocar a mão. Eu faço isso direto. Eu vou numa loja, às vezes, estou vendo uma coisa e aí eu começo olhando, nem quero comprar, nem vou comprar. Mas estou botando a mão para ver a textura, estou vendo o que tem de novo. Estou o que? Absorvendo essas informações. Aí eu venho trazer para vocês, como que Mariana sabe isso tudo? Porque eu estou atenta. Então é importante vocês terem também essas referências. Imagina, se você gosta de culinária, gosta de prato. Se você sair experimentando vários pratos diferentes, de chefes diferentes, você vai ficar o quê? Fera no assunto, você vai entender melhor dos sabores. Você vai ter um conhecimento, vinho, por exemplo. Quem gosta de vinho? Eu não gosto, mas quem gosta? Você começa, você degustando um vinho, outro vinho, você começa entendendo melhor sobre, você começa lendo sobre, você começa... É a mesma coisa a arquitetura. Eu percebo que vocês querem decorar a casa de vocês. Vocês querem montar, mas não querem ter referência nenhuma. Não querem filtrar o olhar, não querem pensar sobre, pesquisar. Isso é conhecimento. O que vocês estão fazendo aqui no canal é conhecimento também. Mas é muito bom fazer o quê? Analisar as imagens que eu mando? Com certeza que eu coloco aqui, isso ajuda muito. Mas analisar o seu entorno. Você vai em um lugar que é muito bonito e repara a iluminação. Qual é o rodapé? Como que fez? Nossa, você tem uma estante linda. Como que foi isso? Tira uma foto, tira um print. Viu uma coisa bonita na internet? Tira um print. Monta ali sua coisa e começa organizando o seu olhar. Assim você consegue montar melhor uma estante na sua casa. Você consegue compor um cantinho aí. E às vezes você fala, ah, não sei por que não tá bonito o meu e o que o outro fulano de tal fez tá bonito. Porque você tem que treinar o olhar. Ficar ali, buscando entender o que foi feito, o que tá em cima de quê, o que tá do lado de quê. E ir pegando essas referências. Lendo sobre, se aprofundando se é uma coisa que você gosta. Porque aí sim, você vai poder decorar. Não sei se você não quer, ah, Maria, eu não quero ter esse trabalho todo, aí você contato o arquiteto que ele vai fazer tudo pra você e vai fazer esse estudo. Mas se você quer saber mais e gosta, busque referências porque com certeza vai te ajudar demais. Terceira dica infalível da decoração. Seu estilo, sua casa. Nada de ficar copiando uma coisa da casa dos outros, gente. Nada de ficar copiando um projeto que eu postei 100%. Um projeto fulano de tal, 100%. Uma inspiração no Instagram, 100%. Sua casa, seu estilo. Não é porque tem tendência que eu trago assim, sempre informação pra vocês, que vocês vão pegar a tendência todinha e vai colocar dentro da sua casa. Não. Eu sempre falo, filtre o que faz sentido pra você, o que tem a ver com a sua vida, seu dia a dia. Isso é muito importante. Somos pessoas diferentes, gostamos de coisas diferentes, vivemos de jeitos diferentes e a nossa casa não tem como ser igual. Ela vai ser diferente, tá? É claro que existem algumas bases, alguns materiais convencionais no mercado, mas eu falo muito da decoração, do olhar fino, desses itens que vão realmente dar um toque a mais pra sua casa de personalidade. Então, o seu estilo é único. Existe uma base lá de clássico, de contemporâneo, de retrô, de enfim. Existe uma base ali de estilo já catalogado? Existe, mas dentro desse estilo tem as coisas que você gosta, que é importante ter na casa. Não existe dica mais sensacional que essa, que é ter uma casa que é a sua cara, ter uma casa que combina com você. Ter uma casa que não é a casa do seu arquiteto, é a sua casa, sabe? Então, isso é muito importante. Eu faço assim com meus projetos, gosto muito de saber a identidade dos meus clientes, o que eles gostam e implementar isso dentro do meu projeto, tá? Eu acho que faz toda a diferença, cria uma sintonia e se você tá montando aí, escolhendo as coisas na sua casa, não pode ser diferente. Então, seu estilo, sua casa, seu estilo, suas regras, enfim, sua casa, sua decoração, coloque a sua cara, porque não tem erro. Quarta dica, infalível. Ah não, essa é infalível com certeza. Tenha uma casa confortável. Claro, Mariana, que eu quero uma casa confortável, mas vocês erram. Erram muito em vários itens que trazem muito conforto pro lar. Eu não vou me estender nesses itens, porque eu gravei um vídeo que fala sobre, vou colocar na descrição. Itens indispensáveis e confortáveis, né? Como ter uma casa confortável com dicas simples. Então, você vai lá assistir esse vídeo acabando esse daqui, que eu tenho mais uma dica. E aí, você vai entender melhor sobre esse mundo do conforto dentro do ar, tá? Mas é preciso ter uma casa confortável. Não adianta a gente ter uma casa linda que não é confortável. Não adianta a gente ter um quarto maravilhoso de revista se ele não é confortável. Não adianta a gente gastar milhões de reais se a casa não é confortável. Isso é possível, Mariana? Super possível. Porque as escolhas erradas trazem essa falta de conforto no ambiente. Então, por isso, gente, é indispensável, né? Ter uma casa confortável. Por isso que essa dica é infalível. E depois vai lá assistir esse vídeo que eu tô falando. Tem muita coisa legal que vai ajudar você. E a quinta dica infalível é tenha itens imóveis multifuncionais. Nada melhor do que um que vira dois, que vira três, que a gente tem muitas opções. É uma dica infalível porque é um bom investimento. É uma peça que, às vezes, não é barata, tá? Mas que ela tem várias funções ali, conforme você vai estar utilizando de forma diferente, né? Tô recebendo mais pessoas, essa mesa amplia. Enfim, eu tô mais sozinha, eu tenho esse cantinho. Essas multifunções e um móvel ou um item vai ajudar muito. É uma coisa indispensável na casa e no lar hoje. Porque a gente vai estar fazendo coisas diferentes. A gente vai estar precisando dessa mudança e esses móveis. Além de ser uma crescente muito grande nesse ano, é porque a gente precisa disso. A gente precisa desses itens que têm várias funções. Então, tem vários itens aí. Vou colocar algumas referências pra vocês. Coisas simples, coisas mais sofisticadas. Mas invista nessas peças porque, com certeza, não tem arrependimento, tá? Então, esses cinco itens que eu falei são, de fato, indispensáveis numa casa, tá? Então, dentro dele aí, você pode explorar várias coisas que, com certeza, você vai ter um lar maravilhoso. E é isso. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo qual foi o item que você falou. Mariana, concordo. Esse é indispensável mesmo. Faz sentido pra mim. E aí, eu vou aplicar na minha casa. Então, eu vou adorar saber. Mariana, amei as suas dicas. Comenta aqui que eu adoro saber. Se você aplicou alguma dica na sua casa, eu vou amar saber. Eu fico super feliz. Quando eu vi de comentário, eu venho falando que montou o apartamento, que organizou as coisas. Com as dicas aqui do canal, eu fico muito feliz e alegre. Porque é pra isso que a gente tá aqui, pra ajudar vocês. Tá bom? Então, pra você retribuir, deixa o seu like se você não deixou. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto